Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live recreativa aí, né, da nossa querida secretária de esportes. O som tá legal aí pessoal, tá bacana? Tá dando pra ouvir a música, me ouvir falando, tá legal? Então vamos nós aí, né, para mais uma live da nossa secretaria de esportes. Quero agradecer aí a Giovanna, né, nossa subsecretária, a Cleo, a secretária de esportes. Quero agradecer ao Zeca, a Helena que são nossos coordenadores, a Mariana que fica aí na divulgação, né, nessa parte aí de... E eu tenho acesso por fome, os bastidores aí nos enviando cartas, essas questões todas de como vem sendo feita a nossa live. Eu espero que vocês tenham todos aí gostando, né, participando. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês uma live recreativa que tem a ver com a festa junina, né, ou festa da roça, como queiram chamar. É, nós fizemos aqui a nossa... fizemos aqui a nossa ornamentação, né, balãozinho, bandeirinha, né, nosso... Para ficar bem bonitinho, para ficar bem criativo aí, para chamar a atenção, né, de todos vocês. Espero que vocês gostem, tá? E vamos estar trazendo as seis brincadeiras que vocês podem estar fazendo em casa, né, hoje, quem quiser. Eu vou estar falando, então não tem quem para separar. Quem não tem esse material ainda, esse vídeo vai ficar gravado. É tudo reciclado, é tudo material que nós já... às vezes já temos ele em casa, né, ou fácil de conseguir, um fácil acesso. E, lógico que aí o tio Claudinho deu uma melhorada em algumas questões, né. Forrer algumas coisas, para ficar com uma cara bem bacana, tá? E nós vamos estar fazendo derruba-lata, pula-fogueira, pescaria, corrida do sarco, corrida da laranja na colher, mas pode ser do ovo, do limão. Vamos estar fazendo joguinho da argola, tudo com materiais que nós temos em casa, tá ok? E aí, nossa primeira brincadeira de hoje, já no clima do arraiá do tio Claudinho, né, ou festa da roça do tio Claudinho, como vocês querem chamar. Nós vamos estar trabalhando hoje, primeira atividade, primeira brincadeira, né, já que é uma live recreativa com derruba-lata, né. Vocês podem ver aqui, né, eu peguei dez latinhas, forrei elas com cartolina e coloquei um adesivozinho, mas em casa aí não precisa ser forrada, tá? Vocês podem ficar à vontade, mas dá para fazer. E estou aqui com três bolinhas de meia, né, montamos aí três bolinhas de meia, para estar sendo o nosso derruba-lata da nossa live de hoje. E aí eu vou estar chamando aqui para me ajudar hoje, né, dentro... Tio Claudinho, você não sabe quem que está aqui, Tio Claudinho. Quem que está aí? Ó, sua irmã Alessandra está por aqui, o Douglas Leal, seu primo, o professor Léo, tio Léo, a tia Cirlane, professora Annalice. Olha, Tio Claudinho, o negócio aqui está bom, ó, o pessoal está falando que o som está muito bom, e que a ornamentação está ótima, Tio Claudinho. Só fera então, tia Cirlane, só fera. Então, como eu vinha dizendo, falado, Tio Claudinho vai chamar meus ajudantes de hoje, o Matheus e o Bento, vem cá os dois, por favor, meu filho e meu sobrinho. São os meus caipirinhas, vou emprestar aqui o chapéu para o meu caipira, meu sobrinho, meu filho, que eles vão estar fazendo com a gente o derruba-lata, tá? Eu chamei aqui, primeiro vai o Matheus, fiz três bolinhas de vinha, o Matheus, vou dar uma distância, o Matheus, vou dar para de novo, derruba-lata, consegue pegar aí, tia Cirlane, tá legal? Olha a latinha, todo o movimento, o Matheus vai fazer. Estou fazendo de bem pertinho, pessoal, para a flecha etária deles, para eles se sentirem mais à vontade nessa brincadeira. E os dois caipirinhas lindos, faltou o meu outro sobrinho, Emmanuel, está dizendo, pô, de vinho. Que está assistindo. E depois que o Matheus jogar as três bolinhas dele, eu vou montar para a cerveja do Bento e depois eu vou deixar os dois jogarem ao mesmo tempo, beleza? Vou deixar bem à vontade, bem pertinho, para eles terem a emoção de acertar, mas em casa vocês podem aumentar a distância aí e ficar bem à vontade. Vamos lá, Matheus, a primeira bolinha. Eita, nossa, boa, derrubou três, deixa essa aqui com o papai, toma essa, daqui, mira aí, hein, cara, mira aí que eu quero ver, hein. Ih, foi longe do gol, fica ali que eu vou te dar o outro. Vamos lá, acerta aí, vira o meu ratinho. Beleza, agora é a vez do Bento, hein, vamos lá. Agora é o Bento, aí o Matheus, o Matheus derrubou duas, três, quatro, cinco latinhos, isso, meu ajudante. Ainda ganha com o meu ajudante ainda, é muito bom, rapaz, isso. Agora vem do Bento, hein. Vamos lá, Bento, mira aí, cara, mira aí, vamos lá, Matheus derrubou quatro. Epa! Os caras tão muito ruim de mim, esse meu caipira, hein. Eita, agarrou a bolinha. Ô, meu caipira, também não te deu comida, não? Joga com força aí, rapaz. Muito bom, mais uma bolinha, mais uma pra ter emoção. Uhul, vai ter. Beleza, agora vamos matar que os dois vão jogar junto, hein. Boa tarde, Mirta. Boa tarde, Rafaela Brugge. Sejam bem-vindos aí ao Arraiá do Ticlaudinho. Agora, só a bolinha que sumiu. Como o Ticlaudinho falou, todo esse material, você pode pegar aí na sua casa pra fazer, tá bom? Vamos lá, vai, Matheus. Vai, boa, Mirta, eita. Vai, peraí, joga mais. Joga agora, quero que derrube tudo. Quero ver quem tá feira aí. Só vamos parar quando cai tudo. Eita, mas a Mirta é uma beleza. Boa tarde, Graciele. Seja bem-vinda ao Arraiá do Ticlaudinho. Essa já foi. Vai, vamos começar a leróis. Vai. Beleza. Pega lá, pega lá que tem só mais trato. Vamos lá, só falta quatro. Chega pra cá, chega pra cá. Aí, vai. Falta uma. Vamos lá, quero ver, hein. Boa. Uhul. Muito bom. Agora vem do papai. Vou uma, posso ir uma. Ah. Agora eu vou. Será que o Ticlaudinho vai derrubar tudo? Uhul. Uhul. Arraiá do Ticlaudinho. 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 Agora sou eu. Eita, nós, asqueira. Boa tarde, professora Thaís. Professora excelente. Beijo. Boa tarde, professora Thaís. Agora nós vamos estar fazendo, pessoal. Famosa pula-fogueira, hein. Vamos beber a aguinha. Quem tá com sede aí? Eu. Vamos beber a aguinha. Vamos beber a aguinha. Ó, vocês tão vendo ali, ó. O Ticlaudinho vai fazer o pula-fogueira. O que que a gente usou pra fazer o pula-fogueira? Olha. Ó, usei aqui, ó. Ó. Quatro caninhos de papel higiênico. Tá como se fosse a madeirinha. Usei um potinho, uma vasilha, um saquinho plástico e as pedrinhas pra segurar. Nossa fogueirinha. Todo mundo com a mãozinha pra trás. Tançando aí. Uhul. Agora nós vamos fazer a famosa pula-fogueira. Olha lá, gente. Pula aí. Matheus chega pra cá. Beleza. Agora, Matheus. Cuidado pra não se camar, hein. Vai lá. Agora, papai. Eita, nós. Vai, Matheus. Pula aí, Matheus. Queimou não? Vai, pula aí. Pula. Queimou? Isso. Vai. Beleza. Pula aí. Pula aí. Pula aí. Isso aí. De novo. De novo. Um de cada vez. Boa. Vai. Eita, tu vai até não queimar. Queimou o pé. Vem, vem. Pode vir. Pula aí, Matheus. Pula aí, Matheus. Beleza. Pula por cima do fogo. Pula por cima. Pula, Matheus. Boa. Aí, pessoal. Vocês podem ir na casa de vocês. O material está aumentando. Vocês podem estar aumentando um pouquinho a distância do caninho. Do rolinho de papel, para eles pularem mais longe, dependendo da faixa etária. Vai saltar com uma distância maior. Lembrando que nós temos que proporcionar na faixa etária, dentro do mais normal, do mais possível. Eu fiz bem curtinho. Os dois brincaram. Gostaram? Gostou, Betinho? Gostou, Matheus? Do pula na fogueira? Alguém queimou o pé aí? Não. Não queimaram, não? Não. Ninguém se queimou na fogueira, não? Não. Pô, beleza. Já queimou? Eu quase queimei. Quase. Está muito quente. Então, agora nós vamos para a nossa terceira atividade. Qual? Nossa terceira atividade vai ser a corrida do saco. Beleza? Deixa eu tirar aqui a fogueirinha. Pode. Quer tirar? Você viu? Pesta ele aqui. Pode tirar também. Tira aí. Gostamos de, mais uma vez, agradecer a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Esporte, que tem trago todas as manhãs e tardes com atividades para vocês. Queremos agradecer a eles por esse momento, essa oportunidade que tem dado para entrarmos na casa das pessoas com atividades que são importantes de estar fazendo nesse momento. E no Arraiá do Ticlaudim não poderia faltar a Corrida do Saco. Então, Ticlaudim pegou aqui dois sacos de lixo preto, mas aí vocês podem usar saca de supermercado, aquela saca que vende no mercado também, que ela é mais resistente. Mas eu vou utilizar um saco de lixo. Beleza? Então eles vão fazer a Corrida do Saco. Espero que vocês gostem. Ticlaudim, não tem esse material agora. Tem problema? Claro que não. Vai ficar gravado aí para vocês. Vocês podem assistir depois. Chama a família, papai, mamãe, no final de semana. Faça uma festa da roça. É só vocês em casa. Vamos rir um pouco nesse momento tão difícil. Vamos dar uma descontraída. Tá legal? Então vamos lá. Vem a Corrida. O Lento já colocou o saco dele. Agora é o Matheus. Calma aí. É, Matheus? Ajeita bem. Cuidado que está não caindo. Olha. Segura o saco. Só para eu falar, Jairo. Não pode faltar a Corrida do Saco. Que os caipiras. Vamos lá. Só para eu falar, Jairo. É Jacaré, não. É Jairo. Jacaré. Opa. É Jacaré? Sim. Vamos lá. Já a Boticaba. Amei, minha Já a Boticaba. Opa, falta. Vamos lá. Só para eu falar, Jairo. Não. Só para eu falar, Jairo. Vamos lá, que agora vai valer, hein? Vamos lá, hein? Tchau. Pera aqui, para aqui. Muito bom. Estão feitos. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Gostaram? Agora está a vez. Eu? Então agora só eu quanto o Matheus. Beleza? Depois eu quanto o Beto, hein? Beleza? Espera aí, meu filho. Espera aí. Vai me trapaixar mesmo. Eu vou falar. Espera aí, parceiro. Vem para lá, hein? Já vai aqui. Opa. Já vai aqui. Já vai aqui. Já. Agora é eu, Beto. Beleza? Você quer fazer com o Beto? Então faz você com o Beto. Vai. O Matheus gostou, hein? Ai, chumei. Ah, Betinho. Então, pera aí. Prepara, hein? A tradicional corrida do saco. Prepara. Valendo! Agora é eu quanto eu faço. Agora sou eu, tá bom, filho? Agora é o papai. Você vai falar já. Beleza? Beleza. Tá bom. Olha aí. Fiz. Fizei. Armadilha. Vai, Matheus. Fala já. Fala já. Volta, Betinho. Volta. Espera. Chapa, tia. Chapa, tia. Peixe. Fala, você peixe aí, já. Vai, Matheus. Uhul. Muito bom, galerinha. Vocês estão férias. Vocês treinaram? Sim. Eu tô mais forte. Eu tô mais forte. Eu tô mais férias. Bento e Matheus não beber água? Eu bebe a agulha. Temos que beber água. Temos que nos hidratar. Estamos brincando, mas temos que bebermos água, certo? Vai, Matheus. Vai, Matheus. Dá uma bola, lembra? Dá bola? Alguém, que já tá com a bola. Esse que o tio Claudinho tá montando é o jogo da argola. Ele vai explicar, né, material também, tudo reciclável, que dá pra gente poder brincar em casa. Como a tia Carla falou aí, pessoal, né, como a nossa aula, ela é toda pra recriação infantil, né, pra criança ainda brincar, mas nós adultos também não podemos deixar o nosso lado e criança de lado, né? Então, toda a live foi com material adaptado, tá? Então eu trouxe aqui, ó, também, ó, garrafas pet, ok? Seis garrafinhas pet. Forrei elas com uma revistazinha, pra ficar bonitinho, tá? E fiz nove argolinhas, três pra mim, três pro Matheus, três pro Bento, com folha de revista o jornal, fiz um canudinho, enrolei, passei uma fita, pra ficar bem legal, tá ok? Então, facinho de fazer em casa. Pegou uma garrafinha. Não precisa, hein, não precisa. Não precisa, tá? É, fazer uma... Ah, professor, mas eu não quero forrar, não tem problema. Tá aqui, ó. Tá, eu forrei pra ficar mais bonitinho. Mas pode usar só de garrafinha, argolinha fácil de fazer, folha de revista, folha de caderno, folha de jornal. Eu fiz um caninho, passei a fitinha e pronto. Vou ficar aqui, ó. Eu, o Matheus, o Bento e o... Vem aqui, Matheus, agora a gente pode jogar junto. Ó, Matheus aqui, Bentinho e o papai, beleza? Nós vamos, ó, jogo da argola. Vamos começar daqui. Se ficar difícil, se ficar difícil, a gente chega mais pertinho, tá ok? Tem que, ó, com a mãozinha. Ó, tem que, ó. Ihuuu! Quem ganhar, quem vencer vai dar um estalinho no final. Uhuuu! Eu já tenho meu estalinho. Ó, uuuu! Na trave. Uhuuu! Tenho, ganhei outro estalinho. Boa, agora vamos mais perto, mais perto. Cadê um pega a sua. Vamos lá. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Maria de... Diamantina. Boa tarde, Manu. Beijo, minha linda. Ó, uhuuu! Vai, ó. Uhuuu! De pertinho, papagô, hein? Vai estar ruim de mira, hein? Uhuuu! Vai, joga aí, Matheus. Vai, Bentinho. Vamos jogar a argola. Joga a argola. Boa. Ih! Boa. Vai, Matheus, pega pra jogar. Vai pegando aí. Fica à vontade. Pode até capotar. Nessa live é bom que tem até capote. Pode até capotar. Não é não? Isso. É tudo na queda. É, não é, Matheus? Uhum. Vamos de novo? Uhum. Então, cadê um pega três aí? Eu não quero mais. Oxe. Não gostou da argola, não? Pessoal, uma argola tão maneira. Muita emoção, uma argolinha. É difícil. Então, eu jogo. Não dá aqui como eu jogar. É tudo meu. É difícil. É tudo meu aqui, ó. Ó. É profissional, pessoal. Boa, Ticlaudinho. Ó. Meus ajudantes me abandonarem. Mas tá tudo bem. Ó. Ah, eu ganhei, ó. Ganhei aqui, ó. Quinze estalinho. Uhul. Ticlaudinho, manda um abraço aí pro Arthur Oliveira. Ó, Arthurzão. Um abração pra você aí. Tá? Que o papai do céu te abençoe. Tá, galera? Sejam bem-vindos aí. Tá ok? Sejam bem-vindos. Hoje essa live é um pouquinho mais acelerada. Por quê? Pera aí. Deixa eu ir pra patirar. Tá claro. Porque essa live hoje é voltada só pros de espulheto, ó. Por quê? Tá ferrado. Ai, tá coado. Tá ferrado? Bebê. Boa tarde, Manu. Um beijo, minha linda. Estamos nós aqui no Arraiá do Ticlaudinho. Ticlaudinho tá pegando material ali pra fazer a próxima atividade. Hoje o Ticlaudinho tá fazendo atividades todas, né, de festa julina. Então, é legal que dá pra você poder fazer em casa, tá bom? Então, pessoal, nós já fizemos aí derruba lata, pula fogueira, corrida do saco, jogo da argola, tudo que tem festa julina, tá? Festa da roça, mas aqui é o Arraiá do Ticlaudinho, né? Mais uma vez eu estou aqui com meus ajudantes, né, o Bento Matheus, né? Meu filho e meu sobrinho, meus caipirinhas. E nós vamos fazer agora a corrida da laranja, né? Você pode fazer com limão, você pode fazer com ovo, bolinha de papel, né? Vamos estar utilizando aqui, ó, três colherzinhas que nós já temos em casa. Laranjinhas, né? Com criança, ovo só se for cozido, né? Mas com adulto pode fazer aí com ovo, né, se ainda tá cozido. É bom ficar no chão, escorrega, fica todo mundo feliz. Fora isso, com a criançada não dá. Então, o Ticlaudinho tá fazendo aqui, ó, já que é live infantil. Proporciona três laranjinhas, quatro, que não é perigoso. Eu vou participar com eles, vou ganhar dos dois, que eu sou férmido na corrida da laranja. Nossa! Lembrando que não posso deixar a laranjinha cair, tá bom? Tem que equilibrar e caminhar, tá ok? E também, lógico, que também tem atividade também que você pode fazer com ela na... Eu quero! Na boca. Só que nós vamos fazer com a colher na mão. Tá certo? Pra facilitar a faixa etária deles, que fica mais fácil. Mas os adultos aí podem dificultar aí quem for fazer em casa com a família, hein? Então vamos lá. Ticlaudinho, segura a sua. Aqui eu segura a sua. Epa, já caiu aí! Vai lá, vamos lá pro outro lado, Ticlaudinho. Vem cá. Pode vir segurando agora. Aqui, na mão. Deixa eu arrumar as pães aí pra tudo cair. Aqui, ó. Matinho do meu lado. Dentinho do meu outro lado. Segura assim, ó. Beleza? Não, não, pera aí. Só quando eu falar já. Não enrola, não. Eu que vou falar já, hein? Tia Carla que vai falar já. Pera aí, calma aí. Deixa eu primeiro arrumar aqui. Que eu tomei. Calma aí. Pera aí, pera aí, tia Carla. Ê, tia Érica. Tia Érica Marra. Um beijo aí, tia Claudinho. Oi, faltou tia Érica e tia Jouto nesse raio aí, hein? Gostam muito, hein? Zé, tia Laísa. Fala nisso, um abração pro Zé. Fez aniversário. Parabéns aí, Zé. Papai do céu te abençoe. Te dê muitos anos de vida aí pra essa família que nós amamos. Ok? Vamos lá, hein? Calma aí. Aqui, aqui. Já! Eita, saiu, saiu ferro. Saiu ferro, meu filho. Vamos lá. Ganhei. Tá ferro, né, Betinho? Tu treinou em casa, né? Nem, nem. Muito bem. Mais umazinha. Nem, nem na casa já não é. Ah, tu treinou? Ah, ah. Ah, não tá falado. Agora eu quero ver, então. Vamos mais de... Quero ver assim, ó. Calma. Uma mãozinha atrás. Mais umazinha. Com a mãozinha atrás. E a laranjinha na colher pra ficar mais difícil. Beleza? Tá? A mão pra trás, filho. Isso, vamos. Pera aí. Calma aí. Calma aí que essa laranja tá fujona. Eu vou falar, já. Não, eu que vou falar. Isso, sim. Meu coração... Já. Devagar, devagar pra laranja não cair. Beto acelerou, hein? Tá turbinado esse menino. Eu tô... Eu... Eu tô ferindo, tá ligado. Eu tô tudo. Boa, Matheusão. Então, beleza, pessoal. Fizemos aí a nossa quinta brincadeira. Né? Boa tarde. É, Tassi. Boa tarde, Tassi. Calma aí. Tivemos aí a nossa quinta brincadeira, né? Lembrando a todos que depois desse... A gravação da live vai estar aí disponível pra todos assistirem e fazer em casa no final de semana com toda a família, pra que todos possam se divertir. Então, papai e mamãe, vamos fazer. Bota os seus filhos pra brincar aí. Brinquem com eles. Olha a alegria deles. A alegria deles é a nossa. E eu tô aqui agora que nós vamos... Improvisamos aí, tá? Todas as atividades foram improvisadas. E agora, mais do que nunca, não pode faltar no Arrado de Claudinho a famosa pescaria. Né? O que que eu usei aqui pra pescaria? O que que eu vou usar pra pescaria? Tampinhas. Usei tampinhas, tá? Ó, tampinhas de refrigerante, né? De suco. As tampinhas viradas de cabeça pra cima. Tá? Estou utilizando aqui uma banheira, né? De d'água em beber. Né? Mas vocês podem utilizar aí, bacia, balde, não tem problema, tá? Desde que dê pra botar uma vinha e as tampinhas pra brincar. E pregador. Nossa vara de pescar vai ser o pregador. Né? Nós improvisamos aqui o pregador. Eu vou estar estimulando eles a brincarem. Eu sou um motor afino, né? Dá pegadinha aqui com os dois dedinhos quando pega no lápis. Né? E algumas brincadeiras que nós fazemos. Então, eu vou estar aqui, ó. Tá? E qual o objetivo da brincadeira? Senta aqui, Matheus, do lado do Bento. Senta ali, vocês dois. Ah, não tem problema. É pé, tá? Chega pra lá, Bentinho, um pouquinho. Deixa eu chegar as tampinhas pra lá. Beleza. Tem que pegar a tampinha, tá? E tirar da aguinha, tá bom? Valendo. Vamos lá, vamos pescar. Não pode usar a mão, hein? Na tampinha, beleza? Cuidado que tem um tubarão. Cuidado que tem um tubarão. Opa, peguei duas, hein? Peguei duas pichinhas. Peguei o Nemo. Peguei mais um. Peguei o pai do Nemo. Peguei o pai do Nemo. Peguei a porta do Nemo. E agora eu peguei a dois. Agora eu peguei o peixão. Agora eu quero pegar o tubarão. Eu peguei o meu rodinho. E eu peguei o meu pichão. E peguei aqui. Epa, o peixinho tá fugindo, hein? O peixinho tá fugindo, hein? Tô vendo ali, hein? Vai, Betinho. Vira a tampinha assim. Isso, agora vai. Agora vai, vai lá. Vai, Betinho. Peguei o meu. Isso, o peixinho tá fujão. Vamos pegar todo mundo junto. Pega aí. O peixão tá fujão. Peguei. Vai. Peguei. E a brinca de peixe. Peguei. Pute o peixe. Eu também. Beleza. Pode jogar de novo. Brinca de novo. Pode brincar aí. Vai brincando. Então, uma atividade bem bacana aí pra vocês, né? Olha a emoção deles. Estavam contando as horas, pessoal. Pra famosa pescaria, os dois. Eles amaram todas, mas a pescaria, sem molhar a mãozinha, filho, só pegar o peixinho. Mas a pescaria é o que eles estavam mais interessados em fazer, tá? Então, lembrando a todos aí, né? Que a nossa live foi uma live recreativa, né? Uma live hoje um pouquinho mais acelerada em questão das brincadeiras serem mais curtas, né? Mas em casa aí vocês podem fazer o tempo que quiser e ficar bem à vontade pra tá fazendo cada uma dessas. Tá lembrando que nós fizemos a primeira foi derruba-lata, a segunda pula-fogueira, a terceira corrida do saco, a quarta jogo da argola, a quinta corrida da laranja na colher e a sexta pescaria. Tudo com material adaptado, latinha que vocês têm em casa, garrafa pet, folha de jornal, vasilinha, balde, tampinha, pregador, colher, pode ser lá com laranja, com limão, bolinha de papel, bolinha de meia. A bolinha do derruba-lata foi com bolinha de meia, a nossa fogueira nós fizemos com plástico, né? Então foi coisas assim, bem adaptáveis, né? Pra que vocês possam ter uma festa da roça, uma festa junina, ó, né? Como eu falei aqui, o arraiá do tio Claudinho, vocês possam fazer o de vocês aí. Ó, mais uma vez eu quero agradecer, né? A cada um que esteve aí presente. Quero agradecer a Secretaria de Esporte por esse apoio que tem nos dado, né? Agradecer aí a nossa subsecretária Giovana, a nossa secretária Cléo, né? Agradecer a todo esse apoio, né? De tudo que nós temos feito aí. Tem proporcionado que a gente possa estar levando isso pra vocês, né? Eu tô fazendo na minha casa, mas tô levando pra casa de vocês, né? Isso é bem bacana. Agradecer ao Zeca, nosso coordenador, a Helena, nossa coordenadora, né? Que fica a todo momento. Ó, olha lá, vamos lá, como é que vai ser? Nos dando esse suporte por fora. A Mariana, que fica lá nessa parte aí da tecnologia, manda o convite, manda pra gente todas essas questões, né? A divulgação, né? O logo da divulgação, né? E a cada professor, né? Da Secretaria de Esporte, que tem se dedicado, tem se aplicado nas suas lives, né? A cada pessoa que tá assistindo, nosso público aí. Espero que o povo telesopolitano esteja participando e gostando de cada uma delas, tá? Lembrando que todo dia nós temos aí atividade da Secretaria de Esporte pra vocês, tá? Seja pra criança, seja pra idade dos menorezinhos, infantil, de maiorzinho, adulto, tá? Terceira idade, mas nós temos pra todas as faixas de idade. Tá legal? É, agora eu quero fechar aqui com os dois jogando estalinho. O que vocês acham? E estalinho? Mereceram estalinho, tia Calma? Mereceram? Mereceram, mereceram. Então seca a mão, tampa a mão morada. Seca a mão aqui, aqui mesmo, rapaz. Aqui, meu bebeiro. Seca aí, fã. Todo mundo chique, passa aqui. Depois vai brincar de novo, gostaram, né? E agora nós vamos fechar com o famoso estalinho. Não podia faltar um estalinho, né, gente? Opa, opa. O que foi aí, meu Deus do céu? Foi quase. Quem que jogou estalinho aí? Não. Pera aí, pera aí, ventinho, pro Matheus jogar tiro. Pera aí. Epa, ué. Tu é o estalinho ou esse aqui que é o estalinho? Tá pulando aí? Daqui a pouco vai estourar, pipoca. Eita. Vamos fechar com o famoso estalinho que não pode faltar. Vai, Matheus. Muito bom. Solta o som aí, tia Carla. Liberta o som. Vai, já está ali. Festa de criança, não pode faltar estalinho. Não pode faltar estalinho. Não pode faltar bolinha de sabão. Epa, opa. A cabra vai chegar lá pra tudo. Esse aqui foi todo um prédio. Uhul. Beleza. Vai, Matheus. Minha mão vai, Matheus. Minha mão aí. Minha mão aí. Então, pessoal, um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa pelas brincadeiras, mas a gente, né... A gente não sorri, não tem graça à vida, não é? Então, vamos ser felizes, sim. Eu sei que está difícil pra todo mundo. Se cuidem. Quem pode ficar em casa fixa. Quem está voltando a trabalhar, se cuida aí. Ok? Um abraço. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E... Leve essa alegria pra casa de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.